Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês aí? Olha só, mais um carrinho da semana aqui ó, uma Fiorino 2017, uma nave, carrinho de trabalho, ó nosso sistema aqui ó, instalamos aqui, certo? O cliente concordou em deixar aqui no lado da bateria, tranquilinho. Sistema totalmente instalado, já fizemos a regulagem do veículo, já fizemos tudo que devíamos fazer para baixar o tempo de injeção, o carrinho ficou perfeito, não vamos fazer o teste porque o cliente está com o tanque cheio, até a baga, tá? Ele vai fazer o teste no dia a dia, tá bom pessoal? Mas não tem erro, Fiorino esse carro aqui é filé para aceitar o combustível, aceitar a regulagem e baixar o tempo de injeção, é filé esse carro aqui, tá bom pessoal? Eu estou com o nosso amigo aqui, nosso amigo, ele não quer aparecer, vai dar um depoimento aqui, e aí? Tá, show de bola! Como é que ficou? Ele já fez, ele já fez a instalação em outro veículo, no Honda Fit, e aí como é que estava o Honda Fit? Tá 100%, funcionou até eu passar para frente e ainda continua, segundo meus amigos, ainda continua funcionando. E estava dando economia? Economia de fazer 20 por litro. É mesmo? É! Olha só, olha aí ó! Então olha aí ó, e era o sistema FG vapor injetado, é isso aí, e agora ele veio aqui, comprou esse carrinho, retornou, fez a instalação, e tá só sair para trabalhar e economizar, é isso? Isso mesmo, espero que faça o mesmo que fazia com o Honda Fit! Olha aí ó! Abraço! Aí ó! Tô arrumando até substituto aqui de vídeo, tá bom pessoal? Então tá feito aí! Quem puder compartilhar nossos vídeos, acionar o sininho aí, deixar o seu, seu joinha, tá bom? E também se inscrever no nosso canal, a gente agradece, estamos à disposição aí para contatos, 98402-173, quem quiser nos procurar aí, estamos à disposição de vocês! Tá bom pessoal? Muito obrigado, fiquem todos com Deus aí, aguardamos vocês! Um abraço! Valeu!